Gente, e nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mistura meio ambiente e economia. É porque a coleta seletiva de materiais recicláveis colabora com o nosso meio ambiente e também com a geração de emprego para quem vive do ramo. A reportagem é da Tati Simon. Na lanchonete da dona Susan, o carro-chefe é a bolinha de carne. Já para o filho dela, o João Guilherme, de 8 anos, são as latinhas de refrigerante os produtos mais valiosos. É que há alguns meses ele recolhe as latas para vendê-las. A minha mãe já juntava, né? E a minha sogra também. Ele começou na brincadeira amassando a delas. E aí ele começou a amassar já para ele. Aí falou, não, vamos amassar porque vai ajudar a gente na nossa renda, né? E aí ele começou agora, onde vê o olhinho dele até brilha. Onde ele vê a latinha, aí junta os irmãos, que nós somos em seis em casa, né? Aí junta as gêmeas, junta o meu mais velho e ele, até a minha sobrinha. Não pode ver, ela fala, ah, latinha para o João. Já até pegou o apelido. Aí a gente leva para casa, né? Tem onde a gente coloca, ele amassa. Junta, assim, uma curiosidade que se virou um aumento um pouco a mais na nossa renda. Até uma máquina para amassar as latinhas mais facilmente ele possui. Fez com a ajuda do pai. O espírito empreendedor tem a quem puxar. Filho de comerciantes, o João guarda o dinheiro que a reciclagem do alumínio gera para a família. Ele mesmo já pôs na cabecinha dele que ele vai dar um pouco para ajudar na nossa renda, né? E vai pegar outra parte para ele comprar o que ele sentia à vontade, né? E ele, agora, em agosto, é aniversário dele. E ele, assim, a latinha que ele achou interessante, ele não amassa. Ele fala, essa aqui é para o meu aniversário. Vai ser temático. Temático. E não é só o João que faz questão de separar o lixo seco do que é reciclável. Centenas de três lagoenses incorporaram essa prática há pelo menos oito anos, quando surgiu o serviço de coleta seletiva nas portas das casas da cidade. Conforme explica a Maísa Costa, diretora da Secretaria do Meio Ambiente. Acontece, né, uma vez na semana. A coleta seletiva, ela é setorizada. Então, de segunda a sábado, atende uma região. Geralmente, é no outro dia que não passa a coleta convencional, que acontece três vezes na semana nos bairros e todos os dias na região central. Tem um lado muito legal que as pessoas aderem, ligam aqui, até falando, olha, pegaram o meu saco verde, mas não deixaram o outro. Porque a gente tinha um problema de catador informal. E isso aumentou muito na pandemia, né, até por causa do aumento do desemprego. Então, teve um aumento desses catadores informais que começaram a pegar esses sacos verdes e não deixaram. Mas é só ligar pra gente ou entrar em contato direto com a empresa, que a gente vai lá e leva outro saco verde. E a gente também percebe de pessoas que simplesmente não fazem, ou às vezes por falta de conhecimento, ou por preguiça, não aderem à coleta seletiva. Então, isso a gente pede até uma colaboração de toda a população a aderir, tá? Tanto pra questão ambiental e também pra ajudar, né, a cooperativa que recebe esses materiais. Pra dar uma forcinha a essas estatísticas, é que existe o serviço de coleta seletiva na modalidade LEVE, sigla de locais de entrega voluntária, que são pontos fixos pra esse tipo de descarte, como neste posto de combustível próximo à Lagoa Maior. Muito importante, né, uma parceria muito legal com a Prefeitura Municipal, né? A reciclagem em si, a coleta, o ponto de coleta, quando convidaram pra participar e ter dois pontos de coleta, muito interessante, aonde a gente consegue ajudar o meio ambiente sempre, né? O índice de reciclagem de latas de alumínio no Brasil chega a 99% e o país se destaca como recordista mundial. Entre os anos de 2019 e 2021, a reciclagem de latas proporcionou a redução de 70% no consumo de energia elétrica, de 65% no consumo de água e também queda em mais de 70% nas emissões de gases de efeito estufa. Com tanto engajamento assim, não é só o meio ambiente que se dá bem nessa história. A economia também ganha fôlego. Pra se ter uma ideia da grandiosidade dos números, das mais de 414 mil toneladas de latas comercializadas, 409 mil toneladas foram recicladas no país. Neste depósito instalado no bairro Vila Nova, em Três Lagoas, a cada mês, 5 mil quilos de alumínio são revendidos. O quilo do metal estava valendo R$ 8,00 até o início de maio. Agora vem sofrendo queda e já está 30% mais barato. Quem confirma é o proprietário, Antônio Marcos César. É, o consumo da latinha, como você falou, é muito grande de consumo, de reciclagem. Agora a preço até a gente fica em dúvida. O tal do aumento, da baixa, tal, nem se sabe se é por causa da guerra, se é por causa do dólar. É meio dificultoso te falar preciso o que é o preço correto do aumento, o subir ou abaixar, né? A expectativa é que para daqui a algumas semanas possa abaixar mais? Eu creio que sim. Já teve melhor, com certeza. Já chegou até 10 toneladas ao mês. A gente, com o tempo, foi, igual falei para você, outras pessoas comprando, a margem foi caindo de compra, né? Mas no início, há uns 10 anos atrás, era muito, a margem muito mais. Neste depósito, todos os dias chegam catadores de material reciclável que trabalham na informalidade. São pessoas que muitas vezes complementam a renda de casa com essa atividade. Na outra ponta, estão os trabalhadores formais da cooperativa Arara Azul. Atualmente, 21 cooperados integram a instituição que possui parceria com a Prefeitura de Três Lagoas.